Eu queria mostrar um vídeo no telespectador de São Paulo mostrando o vídeo de um rapaz de lá que tá acompanhando o nosso programa pela internet, pelo Youtube quando não tava no Facebook, agora tá pelo Youtube e ele gravou um recadinho pra gente ai, bota aqui pra me ver Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Gloromontanha eu sou da cidade de Cafelândia, no interior de São Paulo estou aqui pra desejar um super bom dia pra todo mundo que está acompanhando agora o Balanço Geral Manhã com a minha amiga Elizabeth Piglione estou aqui pra deixar um recadinho para todos vocês do Rio Grande do Norte para vocês conhecerem o meu projeto esportivo o Desafio dos Três Pênaltis eu sou goleiro amador e venho incentivando o esporte através do futebol fazendo com que as pessoas... eu gravo tudo e publico nas redes sociais em dois anos de projeto foram mais de duas mil pessoas já desafiadas para vocês que querem conhecer um pouco mais do meu projeto acessem lá no Facebook, Instagram ou no Youtube Desafio dos Três Pênaltis e conheço um pouco mais e quem sabe um dia eu não esteja aí com vocês desafiando todo esse estado maravilhoso que é o Rio Grande do Norte especial você, Elizabeth será que você consegue marcar pelo menos um golzinho em mim? se eu não ganhar, meu, se eu não acertar o jogo dando de chicote, seu cara você vai ter que abrir as pernas deixa de passar que delícia, obrigado onde você estiver aí em São Paulo todo o Brasil, todo o mundo a gente atinge com essa modernidade a tecnologia pode mandar os vídeos... e aí... e aí... e aí...